Olá, meninos e meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana e aí estão animados para conversarmos aí as videoaulas da última semana de aula, não é? Estamos aí nos preparando para entrarmos de férias, para ficarmos aí num período de descanso, aproveitando, brincando, descansando, não é? Se divertindo também, por que não? Se aproximando aí de pessoas, de ações, que estamos aí um pouquinho de lado, não é? Deixamos um pouco de lado por conta da correria do trabalho, da escola, das responsabilidades em fazer as atividades, hum, olhem só, mas vamos então nos direcionar aquilo que nos interessa, não é? O que é que essa semana aí nos espera em relação a estarmos aí, ó, agitados e nos preparando aí para esse momento tão importante e tão necessário, que é o período de descanso proporcionado pelas férias. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, então, na videoaula de hoje. Olha só, aí agora a prova não traz nenhuma área do conhecimento, não é? A gente observa aí que é o tema geral para esta nossa semana aí de videoaulas é curtindo minhas férias. E aí durante esta semana a prova está conversando com vocês, mostrando, orientando algumas atividades interessantes que vocês vão poder desenvolver neste período aí que vocês estarão de férias, tá certo? Então, nesta semana as nossas videoaulas vão ser preparativos para que vocês possam aí curtir as férias de uma maneira educativa, proveitosa e também divertida. E aí o tema geral é curtindo minhas férias, mas o tema específico desta videoaula, né? Como se fosse um subtítulo, é Brincadeiras de Verão. E aí você gosta de brincar? Já imaginou? Já planejou? Já fez até uma lista aí de quais serão as brincadeiras que você vai brincar quando tiver de férias, para começar aí a aquecer, né? A animar e observar a importância das brincadeiras na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças, na vida aí dos jovens. A prova é colocar esse vídeo rapidinho para a gente já ficar aí aquecendo e observando como brincar é importante e interessante. Então vamos lá, vamos brincar? Aqui! Aqui! Não fique mais aí parado olhando a tela Enquanto pinta um tempo lindo na janela Faz muito bem se arrungar, mexer o corpo Cada dia mais um pouco Quem brinca ao ar livre E aproveita a luz do sol Tem ossos mais fortes E tem saúde natural Vem pular corda! Aí durante as suas férias E é com a corda, pular corda Mostrando uma atividade aí que se chama reloginho E é uma das formas de utilizar a corda na brincadeira Mas aí, de que é que você vai brincar nas férias? A Pro mostrou um vídeo da corda A gente tá vendo uma imagem aí de algumas crianças usando um outro brinquedo, não é? O bambolê Mas você já parou pra pensar? Já começou a se preparar? Pras brincadeiras que te esperam? Pras brincadeiras aí que você vai brincar bastante neste período de descanso? Se não começou, né? Esta videoaula já vai dar início a esse processo Fazendo você pensar e planejar aí Nas brincadeiras que te esperam, né? E do que é que você vai usar seu corpo Pra se divertir, pra descansar Pra lhe proporcionar lazer e prazer Nesse período tão importante Mas aí, antes, né? De observarmos as brincadeiras A Pro gostaria de lhe fazer um questionamento Porque é importante a gente começar com estudo também, né? Com informação E você sabe o que significa a palavra férias? Né? A Pro está falando aí dos preparativos De listar brincadeiras De pensar no que você vai fazer neste período Mas a palavra férias Quando você pensa O que você associa? Você imagina aí que férias existem Para os estudantes Ou existem para outras pessoas Que desempenham aí outras funções na sociedade Olhem só Segundo o dicionário Este é o significado Então, a Pro traz aí o significado Da palavra férias Época de repouso Após um ano de trabalho Dias que se destinam ao descanso dos estudantes Então, a gente observa a palavra férias Relacionada a duas situações diferentes, né? A primeira se relaciona com o tempo de repouso dos trabalhadores E também a palavra férias Se relacionando ao período de descanso dos estudantes Daqueles que estudam Mas as férias, então, existem aí Para pessoas de formas diferentes Quando a Pro está falando aí das suas férias A Pro está falando aí das férias Em um período que você vai ficar descansando Das suas atividades da escola Sem estudar, não é? Mas quando a Pro está falando das férias Para ela, por exemplo A Pro está se referindo ao repouso relacionado ao meu trabalho E aí, qual é a importância das férias? A gente já percebeu que elas existem aí Em esferas diferentes Para o estudante e para o trabalhador Mas por que esse período existe? De onde veio a ideia De que as pessoas precisam ter esse período de repouso De descanso Por que ele é tão importante? Olhem só Principalmente para os profissionais As atividades essenciais As férias são um período muito importante Para cuidarem de si Sua saúde mental e da família Este período de descanso Permite um distanciamento emocional Além de um momento para lidar com as boas emoções Rever os planos pessoais E fortalecer a mente Lembra aí que a Pro falou Que quando a gente pensa no conceito de saúde A gente não tem que pensar só na ausência de doenças A gente tem que pensar No bom desenvolvimento de ações Relacionadas ao mental Ao lazer Ao emocional Então as férias é um período Em que a pessoa que trabalha Ou a pessoa que estuda Vai ter descanso Vai ter algo relacionado ao descanso do corpo No movimento Nas atividades físicas E também na movimentação do corpo Que faz quando se direciona ao seu trabalho Mas também vai ter ali um descanso Um repouso Que é importante para a mente Para as emoções Ter aquele momento de relaxamento Para que junto com tudo isso Se promova aí a saúde de cada indivíduo Já que a gente sabe que nós precisamos Alimentação Nós precisamos praticar exercícios Mas a gente também precisa desenvolver atividades Que nos deixem com a nossa mente saudável Isso inclui atividades de lazer De descanso Atividades prazerosas Atividades em família Então é este momento aí Que muitas pessoas aproveitam para viajar Para rever familiares Então este momento das férias É algo necessário Para a própria obtenção de saúde Pensando no contexto geral de saúde Então para termos indivíduos saudáveis As férias aí são períodos essenciais Períodos muito importantes Mas aí a gente está falando das férias Num contexto geral E quando a gente fala de férias escolares Você sabe quando as férias escolares acontecem? Olha só As férias escolares são períodos de descanso periódico De aulas maior aí que um fim de semana O período de férias varia de acordo com a legislação De cada país No Brasil as férias normalmente acontecem no mês de janeiro A gente observa aí algumas variações Principalmente na intenção de atender algumas necessidades Que determinadas cidades têm Que determinadas escolas têm Mas normalmente o período de férias Das escolas em geral em nosso país Acontecem no mês de janeiro Que coincidem aí com a estação do ano relacionada ao verão A gente está no verão Começando aí esse verão No mês de dezembro Então em janeiro nós estamos no pleno verão E aí cada país tem o seu período Para que esse momento de descanso aconteça Aqui é no mês de janeiro A gente tem uma outra pausa aí no mês de junho Normalmente é no geral Mas a gente observa que as férias escolares É este período que acontece de intervalo Para que os alunos, para que os estudantes descansem Neste ano a gente está em um ano atípico Um ano diferente em que esse período de férias Vai acontecer num outro momento Por conta dos acontecimentos que nos cercam Aí das realidades que foram aí alteradas Diante da pandemia Então a gente percebe que as nossas férias Não vão acontecer Ou não estão aí acontecendo No mês de janeiro Porque a gente está aí no mês de janeiro E você está assistindo ainda Videoaula Então neste ano A gente tem um posicionamento deste período de férias Num tempo diferente Mas aí é algo que vai acontecer Vai mudar um pouquinho neste ano Mas vai acontecer E que é algo necessário E aí a Pro traz agora esta pergunta Vocês estão preparados para as férias? E aí já pararam para pensar Que estão finalizando o ano letivo Pararam para refletir inclusive O que é que vocês fizeram neste ano letivo Como foi a dedicação Como foi o empenho Como foi a atenção Para as videoaulas Para as atividades organizadas aí Pela professora ou pelo professor Se você conseguiu atender aí As suas responsabilidades Responder as atividades Se você vai conseguir a aprovação Não é? Para ir para a série seguinte Então é hora de refletir Não vai dar tempo consertar Se aconteceu alguma coisa de errado aí Se de repente você não cumpriu Tudo o que deveria cumprir Pode ser que não dê tempo Não é? Consertar algumas coisas Mas é o momento de repensar Até porque um ano letivo novo Se inicia Não é? Daqui a pouco E a gente precisa observar Quais foram os nossos erros E estabelecer aí novas metas Lembra que a Pro no início Falou das metas? Não é? Estabelecer novas metas Novos objetivos Para que o nosso caminho Tenha aí um norte Para ser seguido Não é? E aquilo que a gente não conseguiu fazer A gente refazer Não é? A gente pensar É uma forma diferente De alcançar E aquilo que a gente conseguiu A gente ficar feliz Se sentir bem Por ter alcançado Aquilo que planejou Mas aí quando você fala Em férias E a gente fala Nesse período de descanso Você já se preparou Já pensou aí O que você vai fazer Se vai viajar Se vai sair para algum lugar Já teve aí esse pensamento Já passou aí Por suas ideias Olha só Para garantir então Que suas férias Serão aí muito divertidas Nós vamos aprender Sobre algumas brincadeiras E é justamente a intenção Desta videoaula Tá certo? É observar como as brincadeiras Podem trazer diversão Podem trazer entretenimento Podem trazer momentos de prazer E de lazer Tão necessários Nesse período de descanso Que são as férias E aí a Pro traz Essa primeira imagem Para associar um brinquedo Ou a uma brincadeira Que faz tão parte Das brincadeiras populares Da nossa região E que podem aí Ser uma sugestão interessante Para você fazer nessas férias Aproveitando inclusive O verão O sol Aproveitando este momento Ao ar livre Que é tão importante Até para a nossa saúde Para o desenvolvimento Do nosso corpo Aí a Pro colocou Você pode brincar Com uma pipa É uma das sugestões E aí a Pro inicia Perguntando Você já soltou pipa? Sabe como fabricá-la? Conhece aí a sua história? Hum, olhem só Você sabia que você mesmo Pode produzir Não é fabricar a sua pipa De repente a Pro está Até falando aí Com alguém Neste momento Que é especialista Em fabricar pipas Não é? Ou alguém que não tem habilidade Mas que vai ver Que é muito fácil Pode pedir ajuda E fabricar A sua própria pipa E aproveitar Alguns dias aí Das férias Soltando pipa Aí por aí Mas para conhecer Um pouquinho Sobre a pipa A Pro trouxe aí Algumas informações E aí é bem interessante A gente observar Que as pipas Elas são Eles são brinquedos Que foram inventados Aí há muitos anos atrás A pipa É um brinquedo aí Muito usado Em dias de vento Necessita aí do vento Para que ela consiga voar Não é? Ela é feita Com uma armação De varetas de madeira Coberta com papel de seda Com plástico Ou com tecido Na nossa região Aqui é mais comum A gente observar Principalmente as pipas Artesanais As pipas que são Produzidas em casa Às vezes Pelas próprias crianças Que vão fazer uso A utilização Do papel de seda Mas existem pipas aí De muitos formatos Diferentes Utilizando também Materiais diferentes E aí além disso Tem uma linha Cumprida Presa na armação Que vai ajudar A empinar a pipa Ao vivo A maneira mais fácil De empinar uma pipa É com duas pessoas Aí uma segura a pipa Contra o vento E a outra fica A certa distância Segurando a linha Quando a linha Está bem esticada O vento vai empurrar a pipa Levantando-a E fazendo-a flutuar No ar E aí você vai dando linha E a pipa vai Alcançando uma altura Cada vez maior As primeiras pipas Olhem só Surgiram há cerca De três mil anos Provavelmente na China E as varetas de bambu Eram recobertas de seda Então a gente já observa aí O quanto antiga Esse brinquedo E o quanto elas foram Se modificando Também foram evoluindo E passando aí adiante A tradição Para outros países Para outros lugares Olhem só Aqui no Brasil Empinar pipas É uma brincadeira Muito popular Entre crianças e jovens Nos meses Em que há mais vento E aí em diferentes Regiões do país A pipa é conhecida Por outros nomes E isso aí A gente já observa A influência cultural Fazendo parte Dessa brincadeira Então a pipa Pode ser chamada De papagaio Pandorga Quadrado Arraia E barrilete E um modelo Mais simples Feito de um pedaço De jornal Preso nas pontas Com linha de costura Em alguns lugares É chamado De capucheta E aí agora A gente falou Da história da pipa E observou Como a pipa Faz parte Da realidade De muitas crianças E jovens Mas a Pró trouxe aqui Como atividade Para a gente observar Nesta videoaula Vamos então Aprender a fazer Uma pipa É uma pergunta Na verdade Vamos aprender A fazer uma pipa Olha só A Pró trouxe aqui Dois modelos Diferentes de pipa Uma que vai utilizar As varetas E outra Sem varetas É um formato Mais simples Então a primeira É essa pipa Aqui conhecida Como peixinho Mas pode ter Outros nomes Dependendo da região Dependendo do lugar É a pipa Mais simples Que utilizam Aí duas varetas Então como fazer pipa De papel de seda Estilo peixinho A pipa peixinho É uma das mais Tradicionais E também É super divertida E aí a Pró listou Agora quais são Os materiais Que são necessários Para a construção Para a fabricação Dessa pipa Então veja abaixo A lista de materiais Para você criar Sua pipa peixinho Vai precisar De duas varetas Japonesas Essas varetas Podem ser encontradas Prontas Em livraria Mas muitas crianças Utilizam O talo De algumas Folhagens Ou alguma planta Para pegar Essa varetinha Porque tem que ser Uma vareta Maleável Uma vareta Que não quebre Mas que possa Envergar Que possa ficar Um pouco curva Para poder dar O formato necessário Para a montagem Da pipa Então não pode ser Uma vareta Rígida Dura Então duas varetas Japonesas Carretéis de linha Uma folha De papel de seda Vai precisar também De tesoura E cola Agora a gente vai Para o passo a passo Como é que essa pipa Ela vai ser montada Então como fazer Pipa de papel de seda Estilo peixinho Passo a passo Para começar Pegue suas varetas Japonesas Uma deverá Ficar na vertical E a outra Deverá ser curvada Na horizontal Ficando levemente Arqueada Para mantê-la Arqueada Amarre uma linha De uma ponta A outra Em seguida Cole as varetas No papel de seda E corte-o Em formato de losango Dobrando a margem Para a parte traseira Da pipa E colando-a Por último Amarre as linhas E faça as rabiolas Para começar A brincadeira Com sua pipa Peixinho A gente observa Aqui neste formato Mais ou menos O passo a passo Seguindo a orientação Que a Pró está falando Então as varetas Uma vai ficar Na horizontal Outra na vertical Elas vão ser unidas Aqui por barbante E para que Essa vareta Aqui que está Na horizontal Ela fique um pouco Envergada Curvada Vai também Amarrar A linha Aqui Em todas as extremidades Nas quatro pontas Que se formaram Na junção Das duas varetas Então vai amarrar A linha aqui Vai puxar Para amarrar aqui Aqui também Nessa outra pontinha Da vareta Que está na horizontal Também puxa um pouquinho Porque ela vai ficar Curvada Aqui também Vai ter linha E aqui também Vai ter linha Então tem linha Dando a volta Nesta armação A partir da formação Desta armação É passado cola No papel seda Se passa um pouquinho Deixando uma borda Porque o papel seda Ele vai ser Dobrado E colado Por cima da linha Fechando aí Toda a extremidade Prendendo a extremidade A borda do papel Nas linhas Que estão dando a volta Aí Na armação E a partir daí É amarrado Continua com a amarração Do barbante É colocado também A rabiola Não é? E é fabricada também Às vezes com plástico Outro tipo de material Que é para dar o equilíbrio E ajudar a pipa Também No seu movimento Aí no vento Mas existem pipas Mais simples Que não exigem aí A utilização Dessas varetas E aí Para a gente aqui A gente chama de papagaio A pipa simples E a Pró também colocou E a simples pipa papagaio Como é que se faz? E aí a papagaio É um tipo de pipa De papel Sem varetas Muito fácil E simples de fazer Ela é perfeita Para ser inclinada E garante Uma boa diversão Para fazer Você precisará De Olha só Os materiais necessários Folha sulfite colorida Quando fala Folha sulfite É a folha de ofício Mas o papagaio Também pode utilizar Uma folha de jornal Até uma folha De caderno Não é? Pode ser utilizada Para fazer o papagaio Carretel de linha Ou barbante E também Uma tesoura Para cortar O que for necessário Como é que se constrói? Como é que se produz Esta pipa? Dobre as laterais Da folha sulfite E faça um furo Em cada extremidade Na sequência Amarre a linha Nos furos E sua capucheta Porque em alguns locais Nem em algumas regiões Esta pipa Se chama capucheta Estará pronta Para ser empinada Então aqui tem o passo a passo De como a folha Deve ser dobrada Onde deve furar E também como a linha Ela deve ser amarrada Para que seu papagaio Fique pronto E não precise aí Utilizar nem cola E também nem as varetas E aí gostaram De aprender a fazer pipa Quem não sabia Não é? E quem tiver alguma dificuldade Com certeza Deve ter aí Um primo Um amigo Uma colega Não é? Que tem aí Essa habilidade De construir pipas E aí pode Pedir aí Alguma ajuda Alguma orientação Para que a sua pipa Fique aí Bem bonita E você consiga Se divertir Nas suas férias Utilizando Esse brinquedo A Pró Trouxe aqui Outras sugestões De brincadeiras Que você também pode Desenvolver Junto com sua família Inclusive Até no quintal de casa E aí é bem interessante A gente observar Porque são opções De brincadeiras Que nós já podemos Ir aí colocando Na nossa lista Para as brincadeiras Das férias Você também pode Brincar então De paintball De balões O paintball É aquela brincadeira Onde as pessoas Atiram Não é? Bolas de água Colorida Com cor E aí vai manchando A roupa da pessoa Se a gente não tiver O equipamento Apropriado A gente pode improvisar Com bexigas Não é? Com balões Aí vai encher Coloca um pouquinho De tinta Na água E aí vai deixar Essas bolinhas Essa água colorida Vai encher Os balões Amarrar E a brincadeira Se dá em atirar Esses balões Para que eles Estourem ao bater Nas pessoas Que estão ali Fazendo parte Da brincadeira É importante lembrar Que para brincar Assim Com a água Com tinta Água colorida Você tem que usar Uma roupa mais velha Uma roupa Que você vai poder Sujar De tinta Mas você pode Também apenas Encher os balões Com água E fazer a brincadeira Só De molhar E de atirar O balão Com água Para somente Molhar Que a gente está Participando Sem necessariamente Ter a tinta E ficar a mancha Lá da cor Na pessoa Outra brincadeira Interessante Que você pode Desenvolver Nas suas férias Com a sua família Ou com algum Parente Algum colega Que você pode ter E tem o contato Diariamente É O vôlei de toalha Que também É muito legal Aqui nesse Vôlei de toalha Os meninos Estão Utilizando Essa brincadeira No espaço Da escola Numa quadra Mas ele também Pode ser desenvolvido Até na rua Ou num espaço Maior Que você tenha A oportunidade De estar Durante as suas férias Aqui tem uma rede Mas você pode Simplesmente Fazer um traçado No chão Com riscar Com giz Com uma vareta Ou com o próprio pé Se for uma estrada Que tenha terra Alguma coisa assim Se for calçamento Você pode utilizar Um giz Para marcar a linha Pode também Amarrar uma corda Para dividir Dois campos Né? Aí no jogo De vôlei normal Você vai pegar A bola com suas mãos E vão ter lá Os passos Para passar a bola Né? De um campo Para outro Sem deixar a bola Cair No vôlei de toalha Isso é feito Utilizando aí Uma toalha Vocês já perceberam Pela ilustração Então a bola Ela é passada De um campo Para outro Né? Equilibrando Aparando Essa bola Com a toalha E também jogando Para o lado O lado contrário Utilizando a própria toalha Então Vai ser jogado Em duplas Né? Os times Eles são compostos Aí por duplas E aí cada dupla Fica com a toalha Recebendo E também jogando A bola Para o campo Contrário Né? Para que a brincadeira Aí aconteça A diversão É não deixar a bola Cair Para que o seu time Deixe de marcar O ponto Né? A bola tem que cair No time contrário Que é para o ponto Ser marcado Para a seu favor Então Olhem só A pró deu sugestão Da pipa A gente viu aí O paintball Não é? Com água colorida A gente observou Também aí A brincadeira Aí do vôlei De toalha Então são sugestões Que você pode Já ir anotando Aí na sua lista Despertando interesse Por outras brincadeiras Também E compondo Aquilo que você vai fazer Nas suas férias A gente está aí Na nossa primeira Videoaula Relacionada a esse tema Né? Curtindo aí As nossas férias E observando O que a gente pode Desenvolver Neste momento Tão importante E tão necessário A pró deu sugestões Aí De brincadeiras Que são fáceis Que tem materiais Que você pode ter Aí na sua casa Não é? Para que você possa Desenvolver Mas aí voltando A pipa E lembrando aí Desse brinquedo Tão interessante E tão importante A pró tem um alerta Aí para dar Em relação As pipas Né? É algo aí Que é bem importante Na hora de soltar pipa Olha só Busque espaços abertos Como praças Parques e campos De futebol Para usar o brinquedo Evite também Soltar pipas Em canteiros Centrais de ruas Avenidas Rodovias Ou qualquer lugar Onde exista Fluxo de veículos Então quando a pró sugere Aí a pipa Ensinou a produzir Dois tipos de pipa A gente tem que ter Essa atenção Que é bem importante Relacionado ao local Onde você vai soltar Sua pipa Depois da fabricação Certo? Evite aí Soltar na rua Né? Em locais Que tem muita Movimentação De veículos Então prefira Locais abertos Locais onde não tem Fiação elétrica Para que você Tenha realmente Nessa ação Uma diversão E não uma Preocupação É importante também Observar em relação Às pipas Né? Ao cerol Que é o material Utilizado aí Por algumas pessoas Para passar No barbante Passar na linha Que vai servir Para a movimentação Guiar a movimentação Da pipa Que é um material Feito aí com cola Né? Com pó de vidro E que é prejudicial A muitas pessoas Porque é perigoso Inclusive já levou Até vidas Porque a linha Fica exposta E com este material Se torna uma linha Cortante Então é perigoso Para quem está Utilizando a pipa Passar a mão E machucar a mão É perigoso também Dependendo do local Onde você está Soltando pipa Passar alguém De moto De bicicleta E aí se enganchar Não é? Se atrapalhar Na posição Que passou Em relação A posição Da linha E aí machucar O pescoço Ou outra parte Do corpo Já que essa linha Se torna cortante Então também É uma atenção Que a prova Que é deixar Em relação Às pipas Prestar atenção No local Onde você vai Soltar E não utilizar Esse material Até porque Ele é proibido Viu? Utilize esse material No barbante Que vai guiar A sua pipa Então pronto Agora é só Se divertir Tá certo? Prestando atenção Em todas as dicas Aí que a PRO deu Já ir se preparando Para as brincadeiras Que você vai Desenvolver Em suas feiras A PRO fica por aqui Mas a gente se encontra Aí numa próxima Videoaula Tchau, tchau